o salão graça e paz eu sou pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando por você eu quero estar apresentando a sua vida a deus e deus vai te abençoar deus vai passar com seu poder sobre a tua vida em nome do senhor jesus nesta oração você vai alcançar tudo que você quer em sua vida basta você crer basta você ter fé basta você buscar a deus e buscando os caminhos do senhor ele vai ter abençoar e você vai alcançar tudo que você quer em sua vida você quer prosperidade você quer ter paz você quer ter o seu casamento a tua família restaurada deus vai conceder para você em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em joão capítulo de número 14 a partir do versículo de número 13 que diz assim e tudo quanto pedir em meu nome eu o farei para que o pai seja glorificado no filho se pedir alguma coisa em meu nome eu o farei se me amardes guardareis os meus mandamentos amém e amém o senhor e salvador jesus cristo ele está dizendo ele está afirmando que tudo que nós pedimos em seu nome com fé ele vai fazer ele vai realizar se amardes a ele vai ouvir os seus mandamentos vai obedecer a palavra do senhor você você quer alcançar tudo em sua vida os seus objetivos aquilo que você precisa para você basta você crer basta você ter fé basta você pedir para deus basta você acreditar que deus que deus ele pode ter abençoar que ele pode tirar as travas de sua vida que ele pode realizar o teu sonho que deus pode restaurar a sua vida que deus ele pode mudar a sua história no seu poder você crê nisso você acredita em deus então tenha fé para você receber tudo que você precisa em sua vida qualquer coisa que você queira você vai receber de deus aquilo que é benção para a tua vida aquilo que vai te trazer paz deus vai realizar deus vai te dar deus vai derramar sobre a tua vida em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração com fé para deus que deus vai te visitar aqui nos comentários deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo esta pessoa pai que ora juntamente comigo esta pessoa deus que precisa alcançar objetivos em sua vida esta pessoa deus que precisa pai de mudança sobre a tua família sobre a tua casa esta pessoa deus que precisa ser mudado saindo algo sobre a sua vida financeira deus que o senhor vai passando com o teu poder que o senhor pai vai derramando da tua unção sobre a vida desta pessoa tudo que atrapalha tudo que atrapalha tudo que segura toda inveja toda amarração vai saindo da vida desta pessoa você que tem atrapalhado esta pessoa esta família esta casa em nome do senhor jesus eu te repreendo agora vai saindo agora vai pegando tudo que é seu vai pegando toda imundícia feita trabalho de feitiçaria de bruxaria para segurar a vida desta pessoa você que foi enviado para esta pessoa não receber os teus sonhos para esta pessoa sofrer nesta terra eu te repreendo agora vai saindo agora vai saindo vai caindo por terra em nome do senhor jesus vai vai passando deus sobre a vida desta pessoa vai pai tirando todo impedimento da vida deste homem da vida desta mulher vai tocando deus com teu poder vai derramando pai da tua unção vai tirando deus tudo que atrapalha tudo que segura em nome do senhor jesus pai que o senhor derramando da tua paz que o senhor deus derramando da tua unção que o senhor deus vai trazendo tranquilidade que o senhor deus vai tirando as amarras tudo que segura a vida desta pessoa pai que o senhor vai realizando sonhos que o senhor deus vai destravando deus a vida desta pessoa esta pessoa Deus que quer passar por aquela porta daquele emprego que o senhor deus vai tirando as amarras que o senhor deus vai tirando deus tudo que segura a prosperidade as realizações financeiras na vida desta pessoa Deus que o senhor deus que o senhor deus em nome do senhor jesus vai tudo que atrapalha o casamento tudo que atrapalha e segura a casa esta pessoa deus que tem sonhos em família esta pessoa deus que quer ter paz dentro da tua casa esta pessoa deus que quer ter tranquilidade sobre o teu casamento pai vai vai colocando em ordem vai tirando em ordem vai tirando deus todas as amarrações e obstáculos vai realizando o sonho desta pessoa de ter um casamento abençoado vai em nome do senhor jesus que esta pessoa alcance a paz dentro da tua casa que esta pessoa alcance deus tranquilidade dentro do teu casamento vai toda obra feita para destruir para aniquilar com este casamento para colocar brigas na vida deste casal seja repreendido agora seja tirado em nome do senhor jesus pai eu te apresento deus esta pessoa que está enferma esta pessoa que está doente esta pessoa deus que precisa de uma cura que o senhor deus vai visitando ela que o senhor deus vai tirando toda dor causada por doença em nome do senhor jesus toda doença todo mal tudo que atrapalha tudo que segura a vida deste irmão toda enfermidade lançada espiritualmente eu repreendo agora vai saindo do corpo vai saindo da vida em nome em nome do senhor jesus pai eu te apresento deus a cada pedido de oração a cada nome colocado aqui nos comentários a cada pessoa apresentada aqui nos comentários deus deus que o senhor deus que o senhor visita pai a cada um a cada nome que o senhor tire todas as travas da vida desta pessoa que esta pessoa consiga pai alcançar tranquilidade alcançar paz aqui nos comentários que esta pessoa deus seja realizada em sua vida o nome desta pessoa que nos comentários comece tirar pai toda trava tudo que segura tudo que amarra a vida deste homem a vida desta mulher em nome do senhor jesus vai trazendo a tua paz vai restaurando orando deus a vida desta pessoa vai trazendo tranquilidade deus vai realizando sonhos em nome do senhor jesus pai que o senhor deus restaure poderosamente a vida deste irmão a vida desta irmã que orou que está em concordância comigo nesta oração que o senhor deus oração que o senhor deus seus sonhos basta você crer basta você ter fé e deus vai te dar respostas em tudo que você quer no poder e autoridade do nome santo poderoso do senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe E aí